Ele já me viu, se eu me esconder agora vai dar merda Alec, vem com uma história Eles estão aqui, os policiais estão querendo apontar todo mundo Pelo amor de Deus Eu vou te passar, calma O que que nós faz, mano? Mano, PC armado Nossa, meu O que que nós faz, gente? Dá uma ideia, vindo Cara, não tem o que fazer, cara O que é que? Vai acabar gravando o G30 Tá louco, dá pra brecha não, irmão Tem quantas pessoas? Só dois policiais, só dois policiais Dependeram, eu vou quebrar, relaxa Cara, mas se você quebrar, não tem como fugir, tá ligado? É compensa você render eles Deixar de danada aí, a gente foge Tá, eu tenho uma Mão, nós vai ser presos aqui, nós vai ser presos aqui Me ouve pra nós, família Mão, ó, perto da Caída atrás da prisão antiga Depende, antiga, depende, antiga Nós tá sem gasolina